Você vai acompanhar na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 8 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados no Pará. Índice de infestação do mosquito da dengue em Altamira é preocupante. Um pouco da história de Iracema Oliveira, grande nome da cultura paraense. Exposição fotográfica homenageia os 400 anos da pérola do Caeté. E a entrevista de hoje fala sobre investimentos em ações. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro e Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. Segundo uma estimativa feita pelo Instituto Nacional do Câncer, este ano e no próximo ano, um milhão de novos casos de câncer devem ser diagnosticados no Brasil. No estado do Pará, serão mais de 8 mil novos casos. A estimativa divulgada pelo Inca aponta que um milhão de novos cânceres sejam diagnosticados no país. Essa é uma probabilidade que torna mais rigorosa a ação de prevenção e detecção precoce da doença. Essa é uma estimativa feita pelo Instituto Nacional do Câncer. Todos os anos eles divulgam essa estimativa para o país inteiro, baseada em série histórica, no número de casos que houveram no ano anterior, no crescimento populacional e fazem todo um cruzamento desses dados até chegar a essa estimativa. Que como o próprio nome diz, não é uma previsão de que vai acontecer 8 mil, 9 mil casos. É uma estimativa. E eu te asseguro que essa estimativa pode vir a acontecer, se concretizar ou não, a depender do cuidado de cada um, de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher. E que isso começa bem no início da vida, com alimentação tranquila, com alimentação saudável, com aleitamento materno. É fundamental para que haja logo uma proteção nos primeiros meses de vida. E aquela ida ao médico regularmente, procurar atenção primária. A região norte tem a mais alta taxa de câncer de colo de útero do país. São 35 casos para 100 mil habitantes. A média nacional é de 23,5 casos. No Pará, a estimativa é de 8.639 casos de câncer. A maior estimativa é nos homens, com câncer de próstata, com mil novos casos. E nas mulheres, o câncer de colo de útero e também o câncer de mama, com 839 casos cada. Os números são alarmantes. Eu digo sempre que é a falta de informação, né? Infelizmente, as nossas mulheres, os nossos homens... Homem, então, tem todo um preconceito em relação a isso, né? Ele já mistura isso com o desempenho sexual dele. Enfim, isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, que se acabe o preconceito, procure a unidade de saúde para fazer os seis anos. Os cuidados começam na alimentação e é de grande importância, tanto para homens quanto para mulheres, procurar o médico uma vez ao ano. O Estado está iniciando agora, com uma medida bem marcante e com o apoio do governo federal, a vacinação contra o HPV. Que é o vírus, são 14, 13 tipos de vírus, mas 4 deles é que realmente podem provocar o câncer, né? E a vacina que o Estado do Pará adquiriu é a vacina quadrivalente, que já tem aí 4 vírus, desses 4 que provocam câncer, atenuados na vacina. Então, nós vamos iniciar agora, dia 10 de março, vai até 10 de abril, um mês vacinando. Na faixa etária, de 9 a 13 anos. Em 2015, o plano é vacinar as meninas já na faixa etária até 11 anos e em 2016, 9 anos. E vamos continuar falando sobre saúde. O Comitê de Combate à Dengue, em Altamira, divulgou o balanço do levantamento rápido do índice de infestação do mosquito causador da dengue. A preocupação da coordenação de endemias da cidade é ter o controle sobre a multiplicação do mosquito e tentar combatê-lo para evitar uma epidemia da doença que pode levar até a morte. Estar em alerta contra a dengue é o lema do setor de endemias da Secretaria de Saúde, que anunciou o resultado do Lira, levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti. Segundo o Comitê de Combate à Dengue, o Lira deste mês apontou o índice de 14% de focos da dengue em Altamira. De acordo com a coordenação, em janeiro do ano passado, a cidade vivia uma situação de risco com um índice muito alto de proliferação. E esse ano não é diferente. A nossa infestação desse primeiro Lira do ano atingiu a faixa do índice de infestação predial na faixa de 14,5%. O levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti é realizado a cada dois meses. Os números de infestação e casos do Aedes está acima do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1%. Vários bairros da cidade foram visitados pelos agentes de endemias. Os bairros Bela Vista, Paixão de Cristo e o centro da cidade apresentaram números significativos de focos do mosquito. O Lira mostra que 57% dos criadouros do Aedes são provenientes de residências. O lixo doméstico é o grande vilão. São neles que se encontra a maior quantidade de focos. Até uma simples casca de ovo, que para nós pode ser irrelevante, para o mosquito, pode se tornar o criadouro. Em seguida, aparecem os depósitos de água, que também tem se tornado um problema sério. Na realidade, o levantamento de índice rápido nos dá um perfil bem próximo da realidade. E o que foi mostrado mais uma vez, que continua sendo problema no município de Altamira, a questão de criadouros dentro das residências, nos quintais e nas residências, que seria o lixo doméstico. Pequenos depósitos jogados no quintal, tampa de garrafa, garrafa pet, copo descartável, sacola plástica, pedaço de lona preta. Qualquer recipiente que esteja no quintal e que tenha água parada, o Aedes faz o criadouro ali. E isso continua, esse levantamento que a gente faz mensalmente, a cada dois meses, continua sinalizando que o problema maior em Altamira é esse tipo de criadouro, dentro dos quintais e nas residências. Os terrenos baldios também são problemas. Seu Costa, que o diga, ele mora bem ao lado de um terreno baldio e aqui o lixo serve de reprodução para o mosquito. Mas o morador também reclama que a área, além de acumular sujeira e mato, tem se tornado até banheiro público. Foi muito preocupante, porque você não pode conviver dentro de uma podridão dessa aqui ao lado, entendeu? Eu sou um vizinho que estou sendo muito incomodado por pessoas que estão defecando aqui, num caio desse aqui que se tornaria uma coisa bonita. Mas está acontecendo isso aí, pô, é muita coisa. Mosquito dá dengue demais aqui dentro, entendeu? Carapanã, você não aguenta nos vizinhos aí, então não pode acontecer isso. Olha a situação desse terreno aí. Para a coordenação de endemias de Altamira, o resultado do levantamento de índice rápido põe a cidade em situação crítica com focos do mosquito. Crítica, super crítica. Nós ultrapassamos o limiar de 3% de infestação para na faixa de 14%. Quer dizer, nós temos muito a Aedes em Altamira, continuamos criando a Aedes em Altamira. A minha dica de saúde é ir ao dentista, pelo menos duas vezes ao ano, ou seja, de seis em seis meses, para que ele possa lhe avaliar, verificar se você tem cárie, fazer limpeza nos dentes, remoção dos tártaros. Isso é muito importante, que pelo menos duas vezes ao ano, você compareça ao consultório dentário, consulte o seu dentista ou o que você preferir. A Cozampa está realizando o recadastramento dos seus usuários. Os bairros do Mangueirão, Parque Verde e Tapanã, em Belém, já receberam representantes da empresa para a confirmação dos dados cadastrais. A Cozampa pretende traçar um perfil desses usuários para melhorar o atendimento. Esse trabalho deve durar nove meses e atender 90 mil residências. Atualmente, estão sendo visitados os moradores dos bairros do Coqueiro, Satélite e Conjunto Jardim Maguari. A companhia agrupa os clientes e esses usuários nas categorias residencial, comercial, industrial e público. Somente na área onde será feito o recadastramento, 128.838 clientes terão seus dados atualizados. O setor de serviços foi o que mais cresceu no Pará em 2013, segundo pesquisa do Diese. O setor gerou em torno de 5 mil novos postos de trabalho. O estudo mostrou que foram feitas 4.090 admissões. O único mês que apresentou uma queda foi dezembro. E mesmo assim, o crescimento foi de 1,88% na geração de novos postos de trabalho em todo o Estado. Na região norte, o Estado que mais gerou postos de emprego foi o Amazonas, com saldo positivo de 5.374 postos, seguido pelo Pará. Em toda a região, ocorreram 285.015 admissões contra 271.290 desligamentos, gerando saldo positivo de 13.725 postos de trabalho em todo o ano de 2013, com crescimento de 2,22%. Na entrevista de hoje sobre economia, quem vai conversar com a gente é o planejador financeiro Pedro Loureiro, que vai falar sobre investimentos em bolsas de valores. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo, Marcos. Algumas pessoas pensam que esse tipo de investimentos em ações nas bolsas de valores são bem distantes, mas na verdade qualquer pessoa pode fazer isso, não é Pedro? Como é que funciona uma bolsa de valores? A bolsa é o que a gente chama de investimento em renda variável. A diferença da renda fixa, por exemplo, no CDB, você investe e sabe quanto vai receber depois. A renda variável, como o nome diz, é você não sabe quanto. Por quê? Porque você está comprando uma parte de uma empresa. Uma ação é a menor parte de uma empresa. Então, quando você compra ação de qualquer empresa que seja, você está se tornando sócio. E, obviamente, qualquer pessoa com CPF pode se cadastrar e comprar ações, comprar e vender ações. O processo é muito simples, na verdade. Você tem que se cadastrar em uma corretora, corretora autorizada pela bolsa. Existe uma relação no próprio site da Bovespa, que tem todas aquelas que são autorizadas a intermediar. É obrigatório ter essa intermediação. Por mais que você use o home broker, que é o sistema, é tipo o internet banking, mas voltado especificamente para ações na bolsa. Então, você compra e vende por sua conta e risco, não é? E como é que as pessoas podem fazer esse tipo de investimentos? Vai ao banco? Vai a alguma outra instituição financeira? Como é que funciona? Muitos bancos têm as suas corretoras. Normalmente, as corretoras dos bancos não dão tanta atenção. Porque uma corretora, para fazer essa intermediação, ela não dá tanto lucro para a empresa quanto uma outra operação bancária. Então, normalmente, é melhor procurar uma corretora independente. Você se cadastrando, você já pode operar, como a gente chama. Mas o que é que acontece? Nem sempre vale a pena pelo volume de dinheiro. Qualquer hoje uma pessoa, se você tiver 500 reais, você investe na bolsa. Mas se você tiver menos de, por exemplo, 5, 6 mil, só que você vai pagar de taxas e emolumentos, o que significa isso? Significa que você dificilmente vai recuperar aquilo. Então, ter mil reais, 500 reais, é melhor você investir no quê? Num fundo lastreado em ações. Que você compra cotas pequenas e pode negociar. Agora, a gente tem um quadro, né, Pedro, que você preparou para a gente explicar melhor como é que funciona. Isso. Só para a gente ter uma ideia de como é a bolsa. Por exemplo, a Bovespa, que é a nossa bolsa no Brasil, ela teve, em 2013, o pior resultado desde 1995. Das 50 maiores bolsas, ela ficou em 48º lugar. E o Ibovespa, que a gente diz que a bolsa caiu, é o Ibovespa, que é um dos índices, caiu 16%. Porém, se a gente olhar o próximo quadro, a gente vai ver que não é bem assim que a gente acha, que a bolsa caiu e todo mundo perdeu. Essas são as maiores altas. Croton, são as siglas de algumas ações. A do primeiro é uma das ações da Croton Educacional, que é uma empresa de educação. Olha, subiu um pouco mais de 60%. Uma das ações da TIM, quase 60%. E assim em diante. Quer dizer, você vê, na mesma bolsa, que se verifica um índice com 16% de queda, você vê outras pessoas ganhando, por exemplo, 60%. O que significa isso? Que a bolsa tem vários índices. O Ibovespa é o que a gente usa de maior referência. Mas existem índices que medem só ações de empresas de eletricidade, só de mercado financeiro, só de mercado imobiliário. Então, tem vários índices. O Ibovespa é o mais conhecido. E na bolsa, aí vai uma dica que as pessoas têm que entender, que bolsa, quando ela sobe, você tem chance de ganhar. E quando ela desce, você também tem chance de ganhar. É por isso que muita gente perde dinheiro na bolsa, porque entra na bolsa como uma loteria. Ah, a bolsa está subindo, compra ação. A bolsa está caindo, vende ação. Não é. A bolsa, você tem que ter conhecimento ou orientação de uma corretora que, além de permitir a intermediação, lhe dê uma orientação consistente e substancial para que você ganhe, tanto na subida quanto na descida. Como é que as pessoas podem acompanhar esse movimento das ações, Pedro? Olha, você pode acompanhar no próprio site da Ibovespa. Tem o pregão online, dá um delay de mais ou menos 5 minutos, ou seja, é tempo real. E boa parte, hoje a maioria das corretoras que oferecem, o home broker, elas também dão acesso aos seus investidores, o pregão online. Algumas, só para aqueles que têm uma quantidade maior de dinheiro, outras não. Umas cobram, outras não cobram, mas o fato é que você consegue acompanhar online. Isso não é tão importante. Aquele acompanhamento diário, hora a hora, quem faz isso? Quem é o profissional que trabalha ou quem faz o que a gente chama de day trade, que é o que significa comprar e vender uma mesma ação no mesmo dia ou vender e recomprar. Fora isso, tem que entender que bolsa é longo prazo. Tirando os profissionais ou as operações específicas, você compra e deixa o dinheiro, porque no longo prazo ela é um bom negócio. Tá certo, Pedro. A gente continua conversando depois. A gente lembra você que está em casa que você pode participar sempre da nossa entrevista pelo 4006-9211. Não é isso, Marcos? Isso mesmo. Do Bolsa de Valores para o Bolsa Família, em todo o Brasil, mais de 13 milhões de famílias são atendidas por esse programa. Em Belém, os beneficiados pelo programa estão atualizando seus dados. A repórter Larissa Cristina tem os detalhes. Marcos, em Belém, cerca de 94 mil famílias recebem o Bolsa Família. A Maria das Neves, que está aqui conosco, é coordenadora deste programa no município de Belém. Maria, é importante a gente destacar principalmente os critérios para receber este benefício. Não é qualquer família que pode receber o Bolsa? Não, não é. Essa família tem que estar dentro de uma faixa etária, ela precisa ter seus dependentes e ela precisa ter uma renda per capita que vai de R$ 70 até R$ 140. A gente sabe, muitas pessoas falam, o Bolsa Família é pago a partir da quantidade de dependentes que você tem e o valor é estipulado por dependentes. Fala um pouquinho para a gente como são essas regras. A família tem aqueles dependentes, que geralmente são os filhos, então ela pode receber por até 5 crianças, ou melhor, dependentes que vai na idade de 0 até 15 anos e ela recebe até 5, 5 dependentes, R$ 32. E o adolescente de 16 e 17 anos até 2 adolescentes e ela recebe R$ 38 por adolescente. Agora, como é que é feito o controle para saber se essas famílias realmente elas estão inseridas nesse contexto que é exigido pelo governo federal para pagar esse benefício? Essa família, primeiro, ela precisa estar dentro dos centros de referência de assistência social fazendo esse acompanhamento. Então, ela tem uma condicionalidade da educação, as crianças precisam estar na escola, tem a condicionalidade da saúde, precisa fazer esse acompanhamento nas unidades de saúde e dentro do CRAS fazendo o acompanhamento através do programa de atenção integral à família. Essa família, a partir do momento em que ela apresenta algum problema ou alguma dificuldade, ela é assistida por esses CRAS. Agora, também tem o porém que essa família, quando ela passa um limite de tempo dentro do programa, ela tem que atualizar seus dados, se recadastrar? É verdade. A cada dois anos, ela precisa atualizar todos os dados que vai desde o endereço até a sua renda. Ela recebe, através do seu pagamento, uma mensagem indicando que ela precisa atualizar. Então, ela precisa ficar atenta para esse calendário, para que ela não perca o período da atualização dos seus dados. Agora, Maria, a gente sabe que o programa Bolsa Família é de assistência social e há muitas críticas a respeito. Mas, a senhora, como representa esse programa? Como é que vê a importância para essas famílias deste valor pago mensalmente? Olha, um dos grandes avanços do programa que eu acredito é que o benefício é pago para a família, a família gerencia o seu benefício, é pago preferencialmente para a mulher, né? E a gente tem, assim, salto significativo de famílias conseguirem sua emancipação. Então, assim, o programa, ele teve um grande salto no município de Belém e a gente acredita que realmente seja um programa que venha minimizar o impacto da extrema pobreza. Maria, então, a gente lembra que quem quiser se inscrever no Bolsa Família ou ter mais informações, basta localizar algum CRAS que fica ali dentro do seu bairro. Ao todo, são 12 CRAS espalhados em Belém? Isso, são 12 CRAS espalhados em Belém, administrado pela FUNPAPA. Ela precisa se deslocar, ela vai participar de um grande acolhimento, um acolhimento técnico. Depois, ela vai ser direcionada a alguns grupos de acompanhamento dessa família. A inserção dos dados dela no cadastro único, que é um instrumental que gerencia todo o perfil da família brasileira. E, posteriormente, se ela estiver dentro dos critérios, ela pode vir a receber o programa Bolsa Família. Maria, obrigada pelas suas informações. Eu agradeço. E, Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. Estão abertas as matrículas para o programa de alfabetização de jovens, adultos e idosos, o MOVA Belém. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a meta é alfabetizar 3.400 pessoas da capital e das ilhas durante os oito meses. Podem participar do programa pessoas acima de 14 anos que não puderam frequentar as salas de aula e se alfabetizar no período adequado. As inscrições começaram ontem e o início das aulas será no dia 10 de março, no período da noite. O programa também realiza ações de cidadania, como emissão de documentos e oferta de serviços. A comissão parlamentar de inquérito do BRT foi instalada ontem na Câmara Municipal de Belém. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos e reuniões serão semanais e sigilosas. O objetivo da CPI é investigar as obras do BRT durante a gestão do ex-prefeito de Belém, Dúcio Omar Costa. A CPI, que foi solicitada em abril de 2013, tem como justificativa as inúmeras irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Município e Tribunal de Contas da União. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Ontem foi firmado um acordo entre a Norte Energia, empresa responsável pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no sudeste do Pará e a associação que será executada do contrato de construção das casas em oito aldeias indígenas da etnia Xicrim. O acordo foi definido em reunião no Centro de Convenções de Altamira com representantes da empresa, líderes indígenas e funcionários da FUNAI. Segundo a Norte Energia, os recursos para construir as moradias serão do projeto básico ambiental que é uma das condicionantes para a construção da usina de Belo Monte. E você acompanha ainda nesta edição a cultura paraense contada pela história de vida de Iracema Oliveira. Exposição fotográfica homenageia os 400 anos da Pérola do Caeté. E voltaremos a falar sobre investimentos em ações. O Nazaré Notícias volta já. O Papa Francisco postou hoje em seu perfil no Twitter uma homenagem ao Papa Emérito Bento XVI no dia em que se completa um ano de sua renúncia ao pontificado. Em sua mensagem o Papa convidou todos a rezarem juntos com ele. O Papa Francisco disse que sua santidade Bento XVI é um homem de grande coragem e humildade. A mensagem foi feita em vários idiomas inclusive em português. No dia 11 de fevereiro de 2013 o Papa Bento XVI anunciou no Vaticano que iria renunciar ao pontificado. E agora vamos falar sobre educação. Começa hoje o período de inscrições para o processo seletivo do curso de especialização em alfabetização de jovens e adultos para a juventude. O curso é ofertado pela Universidade Federal do Pará. O curso será ofertado na modalidade presencial para os campos de Belém e de Bragança no Nordeste do Pará. As inscrições encerram no dia 14 de fevereiro. A especialização é voltada para os professores de educação de jovens e adultos das redes municipal e estadual, professores de educação popular ligados aos movimentos sociais e professores e servidores da UFPA. Serão disponibilizadas 120 vagas, sendo 80 para o campus de Belém e 40 para o campus de Bragança. Para se inscrever, o candidato deve preencher uma ficha e anexar os documentos detalhados no edital disponível na página da UFPA na internet. www.ufpa.br A seleção será realizada em três etapas. Análise do currículo, análise da carta de intenção e entrevista. E ainda falando sobre educação, começou hoje a convocação dos candidatos que estão na lista de espera do SISU 2014. A convocação para as matrículas está sendo feita pelas instituições que possuem vagas remanescentes. Os candidatos devem se informar sobre as vagas e as chamadas nas universidades em que existem a vaga. O MEC não informou quantas vagas foram preenchidas nas duas chamadas deste primeiro semestre. nenhum número de vagas remanescentes disponíveis aos alunos que estão na lista de espera. E agora vamos voltar a falar sobre economia com Pedro Loureiro que está falando sobre investimentos em Bolsa de Valores. Patrícia. Marcos, a gente se lembra sempre que quem está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. A gente continua aqui conversando com Pedro sobre os investimentos em ações. É uma negociação, uma transação arriscada, não é Pedro? Precisa ter cuidado? É uma operação de risco. É um investimento de risco como a gente chama. Até porque você pode perder tudo. Existem alguns fundos de investimento que pela própria característica se assemelham. Mas o investimento de risco mesmo que a gente chama principal é o investimento em ações. Existem várias operações. Não é só comprar e vender ações. Você pode alugar ações, você pode... Você tem ações, você aluga para outra pessoa ou você está precisando da ação de uma empresa, você aluga. Você tem que definir quais são os seus objetivos porque algumas ações pagam dividendos. O que é o dividendo? Dividendo é uma remuneração. Você não é sócio da empresa? Então tem aquelas que tradicionalmente pagam melhores dividendos. Então você tem que escolher dentro das ações disponíveis no mercado, são dezenas, aquelas que se encaixam no seu perfil. Tem aquelas de maior volatilidade, aquelas que você vende com maior facilidade. Mas você tem que saber o seguinte, ação é um investimento de risco. Qualquer pessoa, qualquer profissional pode dizer, não, é fácil, você veja que essa ação há muito tempo ganha dinheiro, mas saiba que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Uma ação pode andar muito bem durante um ano, dois anos, dez anos, e de repente ela vira pó, como a gente chama. É preciso ter muito dinheiro, Pedro? Existe um mínimo que pode ser aplicado? Olha, exigir muito dinheiro não se exige. Mas pouco dinheiro não é muito adequado. Por quê? Em primeiro lugar, pelos custos. Você tem custos, você paga a corretora, cada compra ou venda, cada transação, que não é só compra ou venda, você paga, você paga para a corretora, você paga emolumentos para a bolsa, você paga para aquela ação ficar custodiada que você não recebe, você não leva para a sua casa e ela fica custodiada. Então existe um custo envolvido nisso. Ou seja, se você tem muito pouco dinheiro para investir em ações, provavelmente não vai valer a pena. Quem quer começar pode simular. Nós fizemos um quadro com algumas dicas que inclusive mostra como a pessoa pode começar a investir. primeiro, saiba que ninguém trabalha de graça. Toda corretora que diz que você pode usar os serviços dela de graça, ela está ganhando em algum lugar. Fuja dessas. Segundo, estude. Você tem que entender do mercado de ações e contrate orientação que pode ser da própria corretora. Só invista que você pode perder. Isso é muito claro. Investimento em ações, você tem que saber que você pode perder. Então não coloque o dinheiro que tem um destino. por isso que a gente diz aí que no máximo 5% das suas economias devem estar em ações. Bolsa não é loteria, ou seja, ah, vou entrar porque eu vou ganhar porque todo mundo está ganhando. Não é. Quem não tem dinheiro e quer começar, pode ir no site da bmfbovespa.com.br e simular. Lá tem um simulador que vale exatamente como se você estivesse colocando o seu dinheiro, mas não está. E fuja do efeito manada. O que é a manada que a gente chama? Quando sai uma notícia, a bolsa está em alta, as pessoas saem comprando ações. O que é que acontece? Elas vão na multidão e compram a ação num preço mais elevado. Aí alguém diz, olha, a ação tal está caindo. Aí a pessoa corre e vende. E vende o quê? Na baixa. Então ela compra caro e vende barato. Esse é o efeito manada. É por isso que você tem que ter orientação. Porque todo mundo, ou quase todo mundo, que segue a manada perde dinheiro. Você ganha o quê? Dinheiro geralmente na contramão. É por isso que no primeiro bloco eu mencionei que às vezes a bolsa subindo você ganha ou perde. E a bolsa descendo você ganha ou perde. Você tem que saber se posicionar. Agora a gente tem uma pergunta, Pedro, de um telespectador. É o Roberto Martins de São Luís, no Maranhão. Ele quer saber como escolher a melhor empresa para aplicar o seu dinheiro nas ações. A melhor empresa, ela vai depender muito dos seus objetivos. porque tem empresas como eu mencionei há pouco, que pagam dividendos. Então quem está montando uma carteira para aposentadoria para ter renda, para retirar esses dividendos e complementar a renda, ela deve focar em dividendos. Tem inclusive um índice que mensura essas empresas. Quem está querendo ganhar no curto prazo? Então tem uma análise. Muitas vezes você tem que ver o seguinte, aquela ação está vendida menos, ela está depreciada. Ela deveria valer mais, mas estão vendendo por menos. Então ele deve procurar isso. Então de fato a melhor ação ela vai depender do perfil, do objetivo e de uma orientação de um analista que as corretoras elas dão essa orientação. Está certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação. A gente lembra, Marcos, que na próxima terça-feira o Pedro Loureiro estará aqui novamente falando sobre um outro tema de economia. Agora é com você. Obrigado, Pedro. Obrigado, Patrícia. E agora você acompanha a previsão do tempo. Na cidade de Itaituba, no Pará, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 33 graus. Em Caxias, no Maranhão, o tempo fica nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 34 graus. Em Araguaína, no Tocantins, o tempo ficará nublado o dia todo com pancadas de chuva isoladas e trovoadas. A mínima é de 21 e a máxima chega a 31 graus. Música A OAB vai entrar com uma ação na justiça contra o governo do Pará. Na ação, a entidade pede melhorias nas casas penais e melhores condições de trabalho para os agentes penitenciários e para os defensores públicos. A decisão foi tomada após vistoria feita pela comissão carcerária da OAB em 41 casas penais de todo o Pará. Segundo a instituição, o sistema penal do Pará tem capacidade para 7.441 presos, mas o número de detentos hoje é de 12.200. A superlotação e a falta de estrutura dos presídios também foram registradas em fotos e estão no relatório. Uma experiência ímpar quando o assunto é rádio e televisão. Nesta reportagem você vai conhecer a vida de uma das damas memoráveis da história das radionovelas no Pará, Iracema Oliveira. Ela também é guardiã dos pássaros juninos e das pastorinhas. No auge dos seus 76 anos, Iracema tem muito a ensinar. Conhecimento que começou a adquirir muito cedo, aos 7 anos se encantou por grupos juninos, pelo teatro, por ser artista e realizou seu grande sonho de trabalhar em rádio aos 16 anos. Entrei no rádio dia 6 de fevereiro de 1954. Foi através de um teste, porque assim, eu sempre saí em teatro acompanhada com meu pai. Aí, quando eu ouvi a notícia de que vieram me dizer que tínhamos chamando para se inscreverem, né, até pela província do Pará, que ia inaugurar uma rádio e tal, e eu peguei e disse, papai, vamos escrever, eu quero ser artista, porque na minha mente artista era só de rádio, né, de teatro, mas depois a gente não dava para entender, porque o rádio, todo mundo ia tomar conhecimento, só quem ia assistir. Fazer rádio novela não era simples e mesmo sem experiência, Iracema ganhou o seu próprio espaço e hoje é referência em todo o estado do Pará. Eu deveria ter estreado no rádio clube, que eu fui lá, fiz um teste, passei, mas quando eu passei no teste da Rádio Marajoara, que nessa altura eram 150 candidatos e passaram 10 radioatrizes e eu estava no meio delas, o papai dizia assim, minha filha, mas você não tem experiência não, mas eu quero, eu sei que eu fui e passei, aí eu peguei, fui no rádio clube agradecer, né, que eu não poderia ficar, aí você, não, mas fica, a tua voz é bonita, não sei o que, não sei o que, aí eu disse, não, mas aqui, aqui já tem os astros, as estrelas, né, e lá não vai começar todo mundo do zero, aí eles entenderam e eu entrei no rádio, fazendo, logo comecei com o programa humorístico, que era, era de Mariquinha e Maricota, Pensão Paraíso, e depois eu comecei a fazer a novela, a, 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 a ingênua, né, da novela das 10, Teatro, é, de Cilever, então eu era a estrela da novela da manhã. Hoje, Irassema passa o legado deixado pelo pai, é guardiã dos pássaros juninos e pastorinhas, também coordena o grupo Pará Folclórico Frutos do Pará. Eu procuro fazer tudo isso porque eu acho que é a minha missão na terra, né, Deus me deu essa missão, porque fazer o pássaro é legal porque é o seguinte, hoje eu sou guardiã, mas eu já fui brincante, essa é a diferença das pessoas que hoje são guardiãs do pássaro, que quase todos nós fomos brincantes, é por isso que a gente tem esse amor pelo pássaro. O Pará Folclórico foi assim, que nós fazíamos a pastorinha, né, em dezembro, aí depois nós nos reuníamos para o pássaro, aí ficava assim, de julho a novembro sem nada. Aí a Nazaré, com a outra minha irmã, a Ara e o Paulo, ah, vamos fazer um grupo de dança, vamos embora. Tinha um outro nome, que era assim, era fruto do Tucano, por que Tucano? Porque era brincante do pássaro Tucano. Mas aí quando surgiu a primeira viagem, acho que há 18 anos atrás, para sair daqui do estado, aí eu reuni com o Paulo e a Nazaré disse, olha, vamos embora mudar esse nome. Estava me pesando com uma série de coisas e também, aqui sabem que tem o pássaro Tucano, mas lá fora, até eu explicar que Jesus é Genésio, tu já viu, né? Aí nós botamos frutos do Pará, quer dizer, ficou muito mais abrangente e ficou muito mais bonito e graças a Deus teve muito mais sorte, tinha sorte, mas teve muito mais ainda. Ela fez da arte seu estandarte e da cultura um forte alicerce e também mantém os trabalhos na rádio. Eu queria hoje fazer novela como a gente fazia antigamente, né? Que não tira, quer dizer, você tinha que chegar lá, sua voz, é tudo, e contra a regra, contra a regra, então, coitado, tira um trabalhão, né? Hoje seria, ah, a novela não daria se quisessem, se alguém quisesse patrocinar, porque é difícil hoje, não querem patrocinar, né? Então, mesmo com essas internets da vida, esses bregnais, tudo, mas teria vez, quer dizer, televisão, fiz televisão também, novela de televisão. Você já pensou no tempo de hoje fazer uma novela? Queria ver antigamente, que era na marra, não decoreava de um dia para o outro, você tinha que se maquiar, tinha um maquiador, mas a gente procurava ajudar, quer dizer, mudou, não sei se mudou, sei, eu sei que muita coisa ajudou, né? Mas muita coisa prejudicou, quer dizer, hoje, qualquer pessoa que quiser entrar no rádio, então não tem mais aquele critério que tinha antigamente, com raras exceções, né? Mas a maioria que você pode ver hoje não passaria naquela época no rádio. E agora nós vamos falar para quem gosta e quer estudar música. O Instituto Estadual Carlos Gomes em Belém abre inscrições amanhã e quinta-feira para candidatos externos que já possuam conhecimento musical para testes de ingressos nos cursos de canto e instrumento. Os candidatos serão submetidos a testes teóricos e práticos. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Conservatório das oito horas da manhã até às cinco horas da tarde. Os testes serão realizados nos dias 24 e 25 de fevereiro, com a divulgação do resultado no dia 27 e a matrícula no dia 28. Mais informações pelo telefone 3201-9467. Uma das cidades mais antigas do Pará conhecida como a Pérola do Caeté pode ser vista em uma exposição fotográfica que está aberta em Belém. A mostra homenageia os 400 anos de Bragança. A arquitetura, a paisagem e a cultura bragantina serviram de inspiração para a fotógrafa paraense Irene Pimentel. Bragança é uma das cidades mais antigas do Pará. Um trabalho de mais ou menos um ano e meio de duração. Houve uma pesquisa, obviamente, antes de tudo isso. E depois as fotografias para realmente compor a exposição e o álbum fotográfico que foram feitos para compor o trabalho como um todo. A mostra é formada por 25 fotos que revelam as principais características de Bragança. A exposição traz ao público não somente a beleza natural de Bragança, mas a imponência do Centro Histórico Bragantino com toda a riqueza e os detalhes da construção dos grandes casarões históricos. Amarujá, da religiosidade popular, tudo foi retratado. A exposição é uma continuação do trabalho da artista que começou com a publicação do livro-álbum Bragança 400 anos, Patrimônio e Memória, lançado em 2013 pelo Banco da Amazônia. O espaço cultural, o Banco da Amazônia, está funcionando há 11 anos e a gente quer convidar toda a sociedade, principalmente a sociedade bragantina, para conhecer esse trabalho, que é um belíssimo trabalho, que está em exposição. Convidar também os professores que tragam seus alunos, porque é um passeio pela história de Bragança e a história do Pará, porque Pará daqui a dois anos vai fazer 400 anos, então Bragança já fez e é um trabalho muito belo que precisa ser visitado por todos os faraenses. Eu me sinto extremamente gratificada porque o povo bragantino é um povo extremamente acolhedor, que tem uma cultura, uma musicalidade fantástica e que não poderia deixar de ser retratado num momento desses, até mesmo para nós divulgarmos a cultura. O movimento da Amarujá é um movimento riquíssimo e que é pouco divulgado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto